A local, ela se parece comigo. São 50 anos de uma trajetória sólida, construída passo a passo entre desafios, inovações e conquistas. É um tempo que me orgulha e me motiva a cada dia na missão de realizar sonhos. Eu espero, assim, novos desafios e mais 50 anos para continuar comemorando juntos cada passo dessa nossa caminhada. Legenda Adriana Zanotto